Música Ben 10 Força Alienígena Fala pessoal, bem vindos ao canal com os games O meu nome é Vitor Estazedo Mais uma nova série para o canal Dessa vez, Ben 10 Força Alienígena Pois é meus amigos Mais uma nova sériezinha de Ben 10 A primeira série foi muito bem elogiada Está com mais de 150 mil visualizações Agradeço a cada um de vocês que assistiram aquele vídeo Agora vamos então para a sequência Que saiu para o Playstation 2 Ben 10 Alien Force Esse daqui eu já não tive muito contato Eu joguei muito o Protector of Earth Mas vamos lá Eu testei aqui o jogo, estava com gráfico bom Coloquei numa versão em HD Porque assim os gráficos vão ficar mais bonitos Estou jogando a versão do Play 2 Então vamos lá Eu cheguei só a testar realmente lá Para ver se estava respondendo os comandos direitinho e tudo mais Eu vou tentar trazer essa série legendada Se for muito trabalho Aí eu talvez não legende Mas até então eu acho que eu vou conseguir legendar Porque vai sair só um episódio por semana Enfim, vocês podem perceber que o menu do jogo Ele é bem menos legal Do que o menu lá do original Do Protector of Earth Que ficava tocando a musiquinha de abertura e tal Esse daqui é bem mais xoxo Então vamos lá Escolhi aqui então o New Game A gente pode escolher então a dificuldade Easy, Normal ou Hero Eu vou escolher a Normal E claro né Se eu puder legendar Eu legendo as ceninhas para vocês E isso é apenas o começo Depois que eu upgradei aquele Kineceleran drive unit Eu tive um aumento de mais de 50% em poder Sim Eu esperava que esse bebê poderia dar qualquer carro na rua Ou correr por seu dinheiro E ainda não pode nos levar ao pão de abertura Antes que eu estou cansado de teatro Eu não me lembro convidindo você em frente Se você não gosta da empresa Você sempre pode pôr aquela camada de sua e voar Ou ou o que você quiser Onde você quiser Eu não estou stoppando você Você está bem por mim Uau, espera, não no carro Ben, espera Kevin, o que é isso? A sua pedaço de abertura? Não, mas você não está longe É um sistema de traque Eu instalei essa semana Mas não traga as pedas de abertura Ele traga a un-catalogue alien tech Coisa que pode ser válido Um, você sabe Válido para a pesquisa e coisas Sim, bem, o que é O que é isso? É poderoso e perto E perto Eu melhor compreender Você dois, vá para o pão de abertura Eu te encontrei lá Não tem necessidade Parece que o mesmo que seja Não é longe do pão de abertura Nós não podemos estar lá no tempo Sim, Kevin e eu Podemos ficar no carro e assistir você no tráque Ok, agora podemos iniciar o game E podemos perceber que tem aqui uma melhoria Em relação aos gráficos Porque eu coloquei um patch de HD O jogo vai funcionar basicamente Aquilo que eu estou vendo aqui Que nem o Alien Force Ou, no caso, o Protector of Earth Pode ver, ele dá aquela giradinha E já tem aqui um cara que ele me bate Espera aí Eu vou ter que escolher aqui um alien Eu vou escolher então Friagem Ou Cala Frio Que era realmente um dos meus aliens favoritos Dessa temporada do Ben 10, né Ele vai ter basicamente Quase os mesmos itens, acredito eu Do Protector of Earth Tem aqui a estamina Tem a vidazinha Vamos então encher aqui E seguir em frente Olha, eu posso voar Make sense, né, velho Ok Entre os dois nomes, né Porque eu sei que teve o nome Cala Frio E também tem o nome Friagem, né Eu prefiro Cala Frio Porque combina com o... A questão dele ser um fantasma, né, velho Olha Congelou, rapaz Aí sim, gostei Belezinha Esse aqui já faleceu O jogo ele parece bem mais Digamos assim Pobre Em detalhes Em relação ao queridíssimo Protector of Earth Eu vou ficar falando isso muito Até porque eu tive mais contato Com o primeiro jogo da franquia, né, velho Toma aqui, ó Congelou E faleceu Prontinho Aquela outra barra ali Eu não sei o que é não Aquela barra em amarelo, né, velho Vamos ver se tem algum item aqui, ó Voltei a ser o Bantanis Ao normal Mas tudo bem A verdinha é a estamina Pra gente poder usar os aliens Agora o outro aqui Eu não sei se o nome dele é Fogo Fato, velho Eu vou testar ele agora Tomou, rapaz Faleceu Ok Olha só Vamos ver o especial dele, qual é Ó, é Foguitos Tá, entendi Foguitos Morra, rapaz Morreu Eu quero usar o outro combo aquele dele Peraí, ó Assim, ó Ah, ele não tem outro combo ainda, né, velho Eu tenho que liberar É... Com as habilidades que a gente vai liberando com o tempo A gente vai conseguindo mais combos e mais coisinhas novas E eu espero, é claro, que vocês curtam essa série do Ben 10 Tanto quanto foi a primeira série, né, velho Eu fiquei muito impressionado Porque até então eu achava que Pokémon seria realmente a série que mais receberiam visualização no canal E aí o Ben 10 superou, é... sei lá, vai muito As outras séries E eu agradeço a cada um de vocês que assistiram, né, velho E aí, se puderem acompanhar essa série nova aqui Eu agradeço pra ele ideal Prontinho Pulou Errou, rapaz Ah, eu posso fazer que nem o chama Né Eu também acho que aqui os aliens Eles têm uma movimentação mais lenta em relação ao Protector of Earth, né Ok Parece que eu tô jogando, cara, um jogo de... de celular, às vezes Ok Aqui eu acho que eu tenho que usar o Friagem, né Ou Calafrio, chama de onde você quiser Vamos lá, então Tem que voar, é? Eu posso voar? Voa, meu filho! Ah, morri Ai, faleci, né, eu faleci Calma, calma Ok, passei Passei Easy peasy, cara Easy peasy Até agora eu não posso usar nenhum combo muito forte, né Acho que eu tenho que liberar mais experiência Pra então poder usar mais golpes Deixa eu só ver aqui, ó Combo list Ok, tem uns combinhos aqui Certo Nada... é, eu não liberei quase nada de combo Então, nesse começo de jogo vai ser bem coisado E eu não sei quantos episódios ao todo teremos dessa série Ah, eu acredito que seja o mesmo número da série anterior, né, velho Faleci, rapaz Ok, fugir, fugir Eu acho que o Friagem tem combos melhores, né, velho Ou Calafrio, né Eu falei que eu chamo ele de Calafrio Mas eu chamo ele de Friagem demais, né Enfim Só depois a gente vai liberar os outros aliens E também outros golpezinhos mais legais Mas enfim, até agora também de boas, né Eu só espero que esse jogo seja que nem o Protector of Earth Que não tinha tantos diálogos assim pra eu traduzir Porque eu lembro da série do Naruto, velho Foi complicado, tinha muito diálogo E foi por isso, né, que eu fiquei com um certo temor em traduzir outras séries pra vocês Porque demanda um tempo, né, velho Mas vamos lá Mas agora que eu tô fazendo só duas séries por semana, né Eu acho que eu conseguirei traduzir sim essa série aqui do Ben Tennyson I hope so, né, velho Tomou, morreu, rapaz Tomou Congelou Até agora nada muito difícil, né, velho Tá bem tranquilo, Ebs Ok Eu só tô achando que o jogo em questão Opa, liberamos um combo novo, hein Liberamos um combo novozinho E nem pra ter uma musiquinha, né, velho É porque no original tinha um Tcharam Pra quando liberava Mas beleza Eu vou colocar então aqui o Big Chill O novo golpe do Calafrio Vamos ver como é que ele é, ó Olha, é um soco de gelo Interessante Será que ele congela? Será que ele só dá um Uma porrada mesmo? Ah, não Ah, é legal, legal Legal, legal, legal Eu só não tô aceitando o golpe, né Mas tudo bem Assim, ó Tommy Tommy Tommy, também Será que algum deles vai ter tipo O tornado de fogo Que o chama tinha no Protector of Worses Ele é legal Morreu já, rapaz Easy peasy Simbora e vai O que que tem mais aqui É, eu não vou conseguir saber Todos os segredos desse jogo, pessoal Porque, como eu falei anteriormente Eu não joguei muito ele Então Se eu perder algum item e tal Me perdoem Vamos ver pra cá Ó, aqui Chegamos no final, pelo jeito Tomou Tomou, rapaz Faleceu Você também, né Tome Soquinho de gelo Você também Faleceu, rapaz É, até agora Nada a reclamar, cara Tá bem tranquilo Tem que ir pra... Ah, tem que ir pra cá, ó Ah, é, ó Posso... Eu posso dar um Double Jump aqui Ok É, colete os... As insígnias verdes Para poder liberar conteúdos extras Ok Assim, não é o meu objetivo, né Mas tudo bem Algo no mínimo curioso Beleza Ó, tem um negócio ali Vermelho, hein Opa Outro carinha mais forte Agora ele tem Scudzinhos Tá bom, né O que é isso aqui Pegue as insígnias vermelhas Para temporariamente Dobrar o seu ataque Olha aí, rapaz Legal, hein Com o ataque dobrado Eu consigo matar esse cara aqui Rapidinho Ou morreu Morrei, rapaz Faleceu Esse aqui tem uma resistência Até que grande, né Toma um soquinho E já morreu Tomou Ah, cara Até agora nada é reclamar O jogo tá bem tranquilo Eu não sei se eu vou morrer Tantas vezes Quanto eu morri lá no Protector of Earth Que não foram muitos, né Ok Faleceu aí, rapaz Easy peasy Eu sinto falta Do... Do vovô Max Falando, né Nas fases Eu acho que Alguns dos personagens De apoio desse jogo, né Como o Kevin Ou mesmo a Gwen Podiam falar, né Durante a fase Só pra não ficar Só a musiquinha E o Ben podia falar mais, né Eu lembro que no... No original Ele falava mais Do que só... Essas coisas de Ah, 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 ah Que o personagem Que ia falando Enquanto ataca Olha só Liberei mais um golpe aqui, ó Eu vou colocar Vou colocar aqui, então No grandíssimo Fogo Fato É assim o nome dele, é? Não sei Aqui é Swamp Fire, né Que seria Fogo do Pântano Em inglês Qual é o golpe dele? Olha Legal E aí ele dá um Um Shuriken Tá bom Legal Assim, ó Vem cá, rapaz Shuriken É assim Não é tão útil Mas é legal Se você for enfrentar Um grande número De personagens, né Eu acho mais útil Assim, ó Ah, agora ele falou Ele falou alguma coisa E o Swamp, né Legal, né Legal Morreu O problema desse jogo Cara, é que ele não é Desenvolvido pela mesma Produtora lá do Do jogo original, né Acho que mudaram Se não me engano E aí mudaram Pra algo que não é Podia ser melhor, né Os caras podiam ter Caprichado mais Ok Tomar aqui o golpe especial De novo Falei isso aí, rapaz Soquinho Soquinho de novo E morreu Easy peasy Ah, meu irmão Os caras continuam a aparecer, né Tomou Show de o que Ah, virei o ban Peraí, calma Calma Eu virei o ban Deixa eu voltar a ser aqui O queridíssimo calafrio Que a gente derrota vocês Tomou É, o calafrio Eu acho que ele é bem melhor Do que o Fogo fato Swamp fire, né Morrei, rapaz Obrigados Let's actually go Vamos vir pra cá Eu acho que a real Pra tá bem pertinho Já do boss, né Ó, tem um negócio ali azul Vamos ver o que que é Pegue a insignia azul Para temporariamente Ficar invulnerável Ao ataque de inimigos Olha, rapaz Muito bom, hein Eu não lembro se é a mesma coisa Que tem no outro jogo, né Mas tudo bem Só que eu sei que esse aqui Já morreu Esse aqui vai morrer também Será que esse aqui Também tem o mesmo esquema lá De Depois de um certo tempo No jogo Eu consiga É, não perder energia Dos aliens, né E assim eu poder trocar E tal Sem ter que voltar A ser o bem Aí eu terei que descobrir Qual o tempo Dá pra cá Não tem nada Vamos pra cá, então Mais carinhas Ih, rapaz Eu tô quase morrendo aqui Com o Fogo fato, né O Fogo fato não Cala frio Vamos só matar esse cara aqui Ele vai voltar a ser o bem, né Ó Voltamos a ser o bem Agora vamos só Segurar um pouquinho de HP O HP não Esperar um tempinho Pronto Soquinho Morreu, rapaz Esse bicho não morre, não É imortal, é Eita, explode ali, ó Caraca Eu não esperava por isso Morre aí Seria bom se ele tivesse Um furacão de gelo, né Seria no mínimo curioso Morreu também Tem mais carinhas aqui Morreu, rapaz Olha isso aí Você não vai conseguir me bater, não Prontinho Easy peasy Simbora e vai Pra cá tem o que, ó Tem uns jet skills Pronto É, o double jump aqui é útil Pra caramba Beleza Ai meu Deus Ok, vai chegar bicho, né Mas esses caras aqui Já tão manjados, né, velho Mande uma ameaça maior O jogo, por favor Faleceu Esses caras aqui também vão falecer Morreu, rapaz Até agora o jogo tá bem tranquilo, né Eu não sei se os boss Desses jogos são difíceis Até porque os do Protector of Earth Eram no mínimo legais, né De jogar Eita, eu tô com o Ben aqui Se eu morrer já é, né, velho Mas eu vou derrotar esse cara Com o Ben Tennyson normal Ah, eu vou trocar então Por o Caidíssimo aqui O Sunfire Só pra gente matar esse aqui De uma maneira diferente O bicho é imortal, já vê isso Morreu agora Easy peasy Ah, velho Para de aparecer carinha Vou achatar vocês, rapaz Pronto Pelo menos os combos dele Parecem tirar mais dano Do que o do Calafrio, né De boas Passamos Segue em frente Aí ele tem também double jump Ah, ok Ok, deu um loading agora Nossa, o jogo deu um loading Pra entrar em outra área, né Eu não lembro se o O Uou Tá, morri Ah, ok Eu falei que não ia morrer Nem morri Vamos lá Sobe Sobe Posso cortar caminho aqui, né E aqui também Show de bola Cibari vai O que que tem aqui, rapaz Mais carinhas, né Esses carinhas aqui estão manjados Podem aparecer uns caras mais fortes, né Eu lembro Que tinha um cara Que era musculoso e tal Que ele tinha Também uma dessas massas aí Que o cara tá segurando Só que ele era bem mais forte, né De derrotar Era mais difícil Morreu, rapaz Faleceu também Ai, ai Enquanto eu vou derrotando esses caras aqui, pessoal Se vocês puderem, é claro Deixar aquele like maroto Se inscrever no canal Caso vocês não sejam inscritos E talvez ser membros, né Porque a gente tem várias Coisas especiais pros membros, né Então, se possível Ajude pra Dedéu Que eu vou Agradecer pra caramba Enfim Falei isso aí, rapaz E você também Você pode morrer? Caraca, o bicho não morre não, velho Pronto Morreu Ah, liberamos aqui mais um golpe Vamos colocar aqui então No calafrio Big chill Qual o nome desse golpe aqui, ó Hum Olha Ah, ele deve congelar todo o redor, né Provavelmente é isso Deixa eu pegar aqui uma energiazinha, né Porque eu gastei Pulou Beleza Pulou Ó Tem um negócio ali, ó Talvez eu tente pegar Ah, certo Então eu tenho que usar o O Arraia jato, né Tá, entendi Então ela basicamente falou Que eu tenho que vir com a Arraia jato Ou com o Macaco-aranha Pra poder pegar ali O queridíssimo item, né Tudo bem No problem Hey, quem é você? Get out of here It's too dangerous I don't have time to explain But it looks like we're on the same side And I can help Trust me Alright If you want to help Check inside the warehouse For more of these knights I'll search the perimeter Ok Agora vai aparecer O O cara que tem uma arma Aí lascou Apareceu aí um quatro braços Meio gordão, né Legal Vamos então enfrentar o queridíssimo aqui Ah Ele não congela Ele só estuna, olha só Tudo bem, né É bom, ó É bom estunar o oponente Beleza Olha esse aí, meu filho Ok Matamos aquele ali Soquinho de gelo Home É, eu percebi que o calafrio Ele não tem um dano tão alto Quanto O O fogo fato, né Mas mesmo assim Eu acho ele até melhor de enfrentar É, cada alien tem sua particularidade, né Eu lembro Que o O chama era bom Mas ele não era tão forte, né Destrói As câmeras de segurança Pra poder abrir Tá, eu tenho que destruir as câmeras Entendi Onde é que estão as câmeras, rapaz Ah, sim Essa aqui deve ser a câmera, né Peraí, calma Peraí, calma Ah, voltei a ser o bem Peraí Deixa eu colocar aqui O fogo fato Você vê se é assim, ó É assim não Peraí Eu tenho que mirar, né Jogo Vê se assim eu consigo Não consigo não Ah, pronto Agora foi, rapaz Agora foi Ah, meu filho Você pode falecer aí Câmerazinha Pronto Beleza Consegui me entrar O que é que tem aqui, rapaz Tem enemigos? Provavelmente sim Esse aqui é atira Esse aqui é paia Não gosto dele não Morre, rapaz É, o fogo fato Eu vou chamar de fogo fato Porque eu não sei o nome dele Coloca aí nos comentários O nome Pra eu poder não errar Nos próximos episódios É, ele é bem mais forte Que o Calafrio Eu tô sentindo isso Pelo menos Faleça aí, rapaz Pronto Matei ele com Ben Tennyson Respeite Colocar então aqui O Calafrio Tommy Ah, ele deixa Estunado É Ele deixa congelado Um pouquinho Fica mais lento Legal, legal, legal Os bichos não podem aparecer Tome É bom essa habilidade aqui Eu gostei, cara Ok, morreu Vai errar Toma porradinha de leves E morreu Simbora É, faltou um pouco de esmiro Faltou aquele Prim, prim Quando Aparece essa setinha de gol Mas tudo bem Tem uma coisinha ali Eu vou querer pegar Vou querer pegar Porque aumenta o meu dano Agora você vai ver um negócio O dano tá dobrado Morre Morre, rapaz Vai Faleça aí logo de uma vez Prontinho Aparece mais gente Cadê? Tá aqui você, rapaz Faleça aí logo de uma vez Easy peasy Apareceu outra ali Eu vou matar todo mundo Que aparecer Porque assim eu ganho Mais experiência Deixa eu só matar logo Esse carinha aqui Que ele tá me atrapalhado Morreu Você também, rapaz Eu vou matar você Com o poder de Ben Tennyson Vai, morre, rapaz Porra Deu certo, né? Pelo menos Opa, liberamos mais um golpe Agora eu posso liberar O Freezing Blast Eu acho que eu vou liberar Esse golpe aqui Porque eu acho mais legal Freezing Blast É assim, né? Olha Legal, hein? Gostei, gostei Vamos testar já já Com os nossos oponentes Ah, eu não posso descer aqui? Sério? Rapaz Ah, legal, né? Quando eu tô caindo da escada Ele parece que tá pulando Ok, vamos ver aqui como é que tá Ah, aqui eu vou fazer o golpe normal Tá Vamos usar com esse cara aqui Assim, ó Tome Legal, legal Acho que Contra várias pessoas O dano é melhor, né? Congelou? É, rapaz Mas o calafrio aqui é muito melhor Do que o Que o outro lá, né? O Swampfire Na minha opinião Ok Falece logo aí, meu filho Obrigado Tomou É, ó Mata direto, cara Esse golpe é muito roubado Gostei, gostei, gostei Ele é ótimo Adorei Tem mais um carinha aqui Não tem problema O bom que pelo menos A gente tá liberando Muitos golpes, né? Logo na primeira fase Eu não sei se isso vai Deixar o jogo mais fácil Ou se é realmente normal Isso acontecer Só que eu voltei a ser o bem aqui, né? Não tem problema não Vou derrotar esse cara Só no soquinho Só no soquinho, hein, rapaz? Aí quando eu for enfrentar o boss Eu nem sei como é que vai ser, tá ligado? Se vai ser muito difícil Opa Obrigado por sua ajuda Você está apenas tão habilidado Como eles dizem Ben Tennyson Deixar eu saber quem você é? Não Eu sei, mas eu conheço você Ele conhece o Papa Max Ele é realmente um carinha Investigando eles antes de investigá-los Eu espero que nós achamos que nós achamos Excelente Ninguém Ninguém já diz Ninguém já diz Ninguém já diz que suas prioridades Estão um pouco fora de trabalho Ninguém já diz que você Que andar é um exercício bom? Ninguém já diz que você Ninguém já diz que você Que você está constantemente Arguando está ficando velho? Oh, pera, pera Espera, isso seria eu Todo dia Ok Ok Olha, liberamos mais uma forma de alien O queridíssimo Macaco-aranha Beleza Então a gente vai poder usar Na próxima fase Nesse jogo Vamos salvar o game Acho que ele salva automaticamente Não tem problema Temos aqui então os combos Ok E acho que já vai para a próxima ceninha É isso? Ou a gente tem um mapa Do jogo Ah tá Então a gente tem um mapa Do jogo Ok pessoal Eu acho que vou Terminando o vídeo por aqui Eu espero Que vocês tenham Curtido esse primeiro vídeo Realmente é a primeira fase Para começar essa série Eu espero Que vocês possam acompanhar Esta nova série Zubem 10 Força Alienígena Se possível Deixa aqui Like maroto Se inscreve no canal Para quando o vídeo sair Você já recebê-lo Seja membro Porque assim Você vai ter Várias coisas especiais E assim Estará ajudando Pra caramba Este que você fala Se possível Também comente aqui embaixo Qualquer coisa Que você queira comentar E se possível Também compartilhe este vídeo Para que cada mais pessoas Participe da comunidade Deste canal É isso aí Eu espero É claro que vocês tenham Um ótimo dia Boa tarde Ou ótima noite É claro que dependendo Do horário que vocês estejam Assistindo Valeu Falou E até A próxima Fui Tchau 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 Alô-sí, chuchote, chuchote, alô-sí, chuchote, chuchote, alô-sí.